O uso excessivo do TikTok pode ter um impacto negativo na saúde mental de crianças e adolescentes. Um alerta para os pais. O Instagram está piorando a saúde mental de jovens em todo o mundo. Nem mesmo um super-herói das telonas está conseguindo lidar com o vício das redes sociais. Viva a família! Prontos, trazemos este assunto hoje, redes sociais versus LinkedIn. Para não se esquecer que o LinkedIn também é uma rede social, mas é mais profissional, não é? Então, por que estamos a trazer este tema? Porque nós achamos que as redes sociais, outras redes sociais, neste caso, como Facebook, TikTok, Instagram, Instagram, neste caso, e outras redes que nós não estamos a trazer aqui, podem criar aquilo que é a distração. E podemos perder aquilo que é o foco. Enquanto que o LinkedIn, neste caso, é uma rede profissional em que a pessoa tira qualquer valor de lá, não é? O foco deve ser lá no LinkedIn. Por que trazemos este foco no LinkedIn? Porque é no LinkedIn em que as coisas acontecem em termos daquilo que as pessoas querem hoje em dia. As pessoas hoje em dia querem um emprego, querem uma carreira profissional bem sólida. Então, é lá no LinkedIn onde nós encontramos estas coisas boas, não é? Nós sempre vamos repetir isto. Ok, quais são os pontos negativos que nós achamos nesta coisa de redes sociais, como as que nós mencionamos, os Facebooks, Instagrams, etc. E o TikTok, acima de tudo. É que nós temos vários pontos, na verdade. E um dos primeiros pontos é a procrastinação. A procrastinação é aquele fenômeno ou aquela situação em que nós deixamos de realizar aquilo que são as tarefas importantes, pura e simplesmente por causa de uma distração ou até preguiça. Então, este fenômeno chama-se de procrastinação. Muitos de nós já têm visto até no local de trabalho, em que nós chegamos no local de trabalho, ao invés de iniciar com as tarefas, nós pegamos nas redes sociais nos nossos telefones e já estamos lá a navegar. E deixamos de fazer aquilo que é importante e deixamos para depois. Isto é procrastinação, meus caros. Ok? E não só, qual é a outra vantagem das redes sociais que nós mencionamos aqui? Temos a perda de tempo. Lógico, a perda de tempo é o que acontece mais nas redes sociais. Nós todos sabemos. A mais facilidade é perder tempo. Lógico, navegando em feeds daquilo que são as suas próprias redes sociais. E esses mesmos feeds não têm um propósito definido, senão aquilo que é criar atenção por coisas que não têm nada a ver. Neste caso, não existe nenhum conteúdo ali de valor, muitas das vezes. Não 100%, né? Sabemos que até as pessoas fazem negócios através de redes sociais. Mas há coisas que, por exemplo, nós não levamos nenhum valor conosco. Então, podemos estar a perder tempo a navegar numa rede social em que não nos traz nenhum valor, enquanto poderíamos fazer algo útil. E não só. As redes sociais também trazem aquilo que é o vício digital, que é outro ponto. Vício digital todos nós temos, né? Estamos sempre nos Whatsapps e não sei o quê. Muitas das vezes a ler memes e, pronto, queremos saber qual é o artista que está a bater. Estamos no Instagram. Então, há uma coisa que nós já temos, que é o vício digital. Aquela coisa de acordar e primeira coisa, pegar o celular em vez de ver uma coisa importante, uma notícia importante, já estamos ali na rede social. Logo de manhã às 5 e tal, para quem acorda às 5 e tal, a primeira coisa, depois de desligar o alarme, é pegar o Whatsapp por aí ou o Facebook para ver qualquer notícia que não tenha interesse. Então, este aqui é o vício digital. Mas também poderia se englobar naquela coisa em que a pessoa pura e simplesmente quer uma notícia muito importante através da internet. Pode-se designar por um vício digital também. Mas aqui nós temos um ponto importante. É que essas redes sociais estão desenhadas, ou seja, o desenho das redes sociais é muito mais para criar um hábito de chamar a atenção às pessoas, ou seja, das pessoas se concentrarem num certo, vamos lá, num certo conteúdo que eles exibem nas redes sociais, né? E isto torna um consumo compulsivo, neste caso. Então, temos este vício digital, que é algo que não há como, engloba muitas áreas, não só nas redes sociais. Bem, pode ter até páginas que têm a ver com notícias, não estamos sempre lá. Quem vê notícias no site A Bola, por exemplo, está sempre lá. Também pode ser considerado como um vício digital. E tem outro ponto importante, que é negativo também, que é a nossa saúde mental. Essas redes sociais provocam muita coisa negativa mesmo. Bem, nós não vamos mencionar aqui exemplos, né? Sobre a saúde mental, mas para dizer que as redes sociais criam esta coisa de saúde mental. Principalmente para quem usa Instagram, sabe muito bem do que eu estou a falar. Muita gente tenta perceber qual é a vida das outras pessoas, por exemplo, no Instagram. E tentam seguir a linhagem dessas pessoas e muitas das vezes não acabam conseguindo, frustram-se. E pronto, o que entra em jogo é a nossa saúde mental. Então, os estudos indicam que uma correlação entre o uso excessivo das redes sociais e problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, angústia, por aí em diante, são assuntos que estão a consumir os jovens hoje em dia, não é? Muitos deles até acabam cometendo aquilo, suicídios e não sei o quê, porque não conseguem satisfazer aquela coisa que eles viram, por exemplo, na rede social. Ou seja, eles querem uma certa aceitação na sociedade e acabam não tendo, através das redes sociais, não é? Então, a saúde mental, neste ponto, é um ponto que podemos até conversar num outro vídeo, não há problema. Mas para dizer que as redes sociais também mexem muito com aquilo que é a saúde mental. Então, quanto pudermos evitar qualquer tipo de estresse, ou seja, competir com as outras redes sociais, seria bom, seria bom evitar mesmo, porque isto pode afetar muito aquilo que é a sua performance em qualquer área, só para tentar ter aquela aceitação na sociedade, através da rede social. E, lógico, temos outro ponto, que é a desinformação. Sabemos que existe uma propagação rápida de notícias falsas e desinformação que pode ocorrer, né? Impactando a percepção da realidade e do mundo. No nosso caso, como uma plataforma de emprego, esta coisa de desinformação, nós temos assistido muitas vezes, né? Onde existem pessoas que publicam, por exemplo, vagas que não são realísticas, né? Isto para poderem ter aquilo que são as informações das pessoas ou cobrarem valores ilícitos. Esta coisa da desinformação nas redes sociais acontece muito, Especialmente para quem usa redes sociais como o Facebook. O Facebook está muito lá cheio de desinformação. É preciso tomar muito cuidado. Então, é isto, guys. Prestem muita atenção no tipo de informação que vão receber nos mídias, ok? E tem também o conteúdo superficial. Conteúdo superficial seria o quê? Seria muitas das vezes aquele conteúdo que não agrega valor, né? Neste caso, é o entretenimento. Bem, poderia ser entretenimento bem como uma outra coisa, nas redes sociais. Mas nós sabemos que, por exemplo, no caso do TikTok, estamos a falar de um conteúdo de 30 segundos ou um minuto máximo, ou shorts por aí, em que muitas das vezes nós estamos ali só para ver uma certa piada, uma publicidade de um filme ou trailer de qualquer coisa. Então, muitas das vezes, esses 30 segundos que nos roubam, ou um minuto que nos roubam de satisfação, muitas das vezes, mas muitas das vezes também é vista como distração. Então, este tipo de conteúdo também rouba muito. E não gostaria muito de falar sobre o TikTok, mas eu acho que é a rede com mais conteúdo superficial, dentre todas que já mencionamos aqui. E que, pronto, pode ter as suas consequências, né? se estarmos constantemente a consumir o conteúdo superficial. Perfeito? Esses é que são os pontos negativos, quanto as redes sociais podem até existir mais, mas nós mencionamos aqui os que nós achamos que, pronto, poderiam ajudar muito na percepção. Ok? E pronto, falando da comparação entre as redes sociais, outras redes sociais e o LinkedIn, para dizer que no LinkedIn nós só estamos cheios de vantagens, não é? Se nós queremos progredir em qualquer área, seja de trabalho e por aí em diante, até em termos de conhecimento, cultura geral, etc., eu acredito ou nós acreditamos, e o LinkedIn traz muita coisa boa. Por exemplo, no LinkedIn a pessoa tem mais foco profissional. Isso todo mundo já sabe, porque o LinkedIn está desenhado ou concebido para profissionais, né? Para pessoas que trabalham, para pessoas que querem trabalhar, que estão à procura de oportunidades. É o que nós sempre entregamos aqui, não é? Então, nós iríamos trazer este ponto em que o LinkedIn foca-se mais naquilo que é o conteúdo profissional, ou seja, naquilo que é o teu progresso a nível de carreira profissional. Por exemplo, tendo aqui este ponto, o LinkedIn traz uma grande vantagem, em que a pessoa pode se concentrar em criar um networking ou um desenvolvimento de habilidades relevantes para o seu trabalho. Todos nós já sabemos que os feeds do LinkedIn nos ajudam muito neste aspecto. E depois, não só, temos as oportunidades de carreira que lá existem. Todos os dias no LinkedIn explode oportunidades. Isso facilita na busca de oportunidades de emprego, estágio, parcerias profissionais e conexão com recrutadores, o que falamos no vídeo passado. Foi no vídeo antepassado, perdão. Vamos deixar um card aí em cima sobre aquelas facilidades de como ter as oportunidades no LinkedIn. E nós falamos sobre este ponto neste vídeo mesmo, que está aí em cima no card, ok? O LinkedIn facilita muito nesta coisa de busca de oportunidades. Isso já sabemos, estamos cansados de falar até. E nós sempre vamos trazer aqui oportunidades que o LinkedIn está sempre a bombar, ok? Então, este ponto tem um card especial de um vídeo que nós falamos muito sobre isso, tá bom? Então, passemos para outro ponto importante no LinkedIn, que é o desenvolvimento da marca pessoal. Todos nós sabemos que no LinkedIn, esta coisa de desenvolvimento da marca pessoal é uma coisa que conta muito. Muita gente que faz cursos online no LinkedIn acaba expondo ali, né? No LinkedIn para os profissionais de recrutamento e seleção poderem perceber aquilo que é o nosso valor pessoal, né? E eles acabam olhando para nós de uma outra forma, não é? Isto é que se chama desenvolvimento da marca pessoal. É mostrar, ou seja, estar em torno de tudo o que acontece no mercado do trabalho. E isso ajuda muito. Isto é, permite destatar realizações, habilidades e experiências profissionais. Contribui para uma construção de uma marca pessoal forte e atraente. É isto que se trata sobre o desenvolvimento da marca pessoal no LinkedIn. Isso é muito comum no LinkedIn. Nós sempre que estamos no LinkedIn, vamos perceber que o LinkedIn só nos ajuda a contribuir para aquilo que é a nossa marca pessoal. Prontos. Passando para aquilo que é o aprendizado contínuo, né? Neste ponto, nós achamos que a participação em grupos e comunidades profissionais para um certo aprendizado sempre nos leva a um aprendizado contínuo, neste caso. Onde temos acesso a conteúdos relevantes, conteúdos de valor, que garantem aquilo que é o nosso crescimento profissional. Então, no LinkedIn, nós temos esta vantagem de aprendizagem contínua. Ou seja, estamos sempre a aprender qualquer coisa no LinkedIn com qualquer feed de qualquer, ou seja, qualquer posto de qualquer profissional ligado ao mercado do trabalho. Neste caso, nós sempre vamos aprender qualquer coisa. Lógico que no LinkedIn nem tudo é um mar de rosas. Já quem coloca informações ali que são falsas, mas pronto. Isso é o de menos que podemos deixar de lado. Mas a maioria coloca assuntos muito relevantes que podem nos ajudar. Para além das oportunidades, dão dicas também. Há muitos profissionais ligados à área de recrutamento e seleção, para não dizer recursos humanos, não é? E sempre deixam dicas, por exemplo, para pessoas desempregadas, como agir depois da reforma, coisas assim do gênero. Então, é isto que o LinkedIn nos oferece, um aprendizado contínuo, tá bom? E no meio deste aprendizado contínuo, nós também temos os cursos online. Mas isto nós vamos falar depois sobre os cursos online do LinkedIn. Não hoje, mas pronto, podemos adiantar, não é? Existem cursos profissionais, ou seja, para profissionais no LinkedIn. Muitas das vezes eles lançam alguns cursos em que o mercado do trabalho exige. Então, é sempre bom nós olharmos de vez em quando por esses cursos. São cursos pagos, sim, mas a pessoa pode espreitar por alguns dias, mahala ou free, nesse caso, só para perceber como é que é. Eles têm alguns cursos, mas são pagos. As pessoas aí já têm que estar preparadas financeiramente. Mas são bons cursos, e quem faz esses cursos, os recrutadores estão de olho, eles apreciam muito. Este tipo de cursos no LinkedIn, apesar de serem um bocadinho puxados, mas vale a pena fazer esses cursos. É uma questão de investigarmos, e nós vamos trazer essa matéria sobre cursos online do LinkedIn. Mas, guys, é isto. Vale a pena focar-se na rede social profissional, neste caso, que é o LinkedIn, ao invés de focarmos em outras redes sociais que não vão nos trazer nenhum conteúdo. Principalmente para a malta que está procurando oportunidades. Foquem-se muito nesta coisa de LinkedIn. É nice. É a cena. Aprende-se muito ali. Percebido? Então, não quer dizer que as outras redes sociais não trazem nenhum valor. Trazem sim, mas está comprovado que o LinkedIn, na maioria dessas outras, é atalho. Para quem quiser uma oportunidade, para quem quiser brilhar na sua carreira, LinkedIn é a cena. Ok, pessoal? E para dizer que nós até queríamos adicionar mais uma rede aqui social muito boa, onde pode-se aprender muito. Perde-se muito tempo também nessa rede, mas aprende-se muito. Que é no YouTube. No YouTube também tem ali pessoas que dão aulas, dão coisas interessantes. Então, é sempre bom agregar valor com cada rede social. YouTube também é uma plataforma que ajuda muito. É por isso que nós estamos aqui, para tentar ajudar, não é? Através desta rede, que é o YouTube. Então, guys, nós ficamos por aqui. Queremos agradecer a sua atenção. Pronto. Nossas aulas são assim. Podem ser cansativas para outros, mas nós só queremos ensinar, ok? Então, vejam os outros vídeos em que nós falamos de carreira profissional e vagas de emprego. Até a próxima. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri